Olá pessoal, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça, hoje aqui para falar sobre a diferença entre o zolpidem oral e o zolpidem sublingual para você aí que tem aquela insônia braba e não consegue ficar sem esse medicamento para dormir. E nesse vídeo também eu vou te dar uma dica para como você não ultrapassar a dose recomendada pelo fabricante, que é de 10mg, mais você ter a sua noite de sono perfeita, porque tem muita gente aí que percebe que com um só comprimido de zolpidem ela não consegue dormir bem. Às vezes a pessoa precisa de dois ou até três comprimidos à noite para dormir. Mas antes, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter e aproveite aí e deixe o seu gostei. Para iniciar esse vídeo eu preciso lhe dizer que o zolpidem é uma medicação para dormir, para ajudar a pessoa a pegar no sono. Ela é conhecida como um indutor do sono. E essa medicação ela estimula aí o GABA, que é uma substância que tem no seu cérebro, que tem o poder de diminuir a atividade do seu cérebro. E o zolpidem ele é indicado para insônia ocasional, que é aquela que você tem de vez em quando, está preocupada, ou aquela insônia que é transitória, né? Às vezes acontece em momentos de lutos, né? Ou momentos de grandes perdas. Então a pessoa passa uma, duas semanas aí sem dormir, o zolpidem também é muito bom para isso. Também para aquela insônia crônica, né? Que a pessoa tem aí durante anos. E os zolpidem, tanto oral quanto sublingual, eles são de liberação imediata. Ou seja, eles vão fazer efeito aí em média em até 10 a 30 minutos. Tem pessoas que têm o efeito do remédio acontecendo em menos de 10 minutos, e tem pessoas que têm o efeito acontecendo em até 30 minutos. Isso vai depender muito do organismo. Porém, a gente na psiquiatria diz que o sublingual é de liberação instantânea, porque ele penetra mais rapidamente na corrente sanguínea, e ele vai promover o efeito mais rápido, porque você coloca ele embaixo da língua, e os comprimidos desintegram-se muito rapidamente, proporcionando aí o início de efeito aí em média de 2 a 5 minutos. Porém, tem alguns opidens sublinguais, como é o caso do turno SL, que é da Europharma, que ele tem uma tecnologia que a gente chama de DCP, que significa Direct Compress Process. Isso significa que o remédio se desintegra em, no máximo, em 50 segundos, 1 minuto. Então, o efeito do remédio é instantâneo. Por essa razão, a gente pede sempre que o paciente utilize o medicamento sublingual já na cama. Nunca utilize na cozinha e se desloque para a cama, porque você pode sofrer aí uma queda e acabar se machucando, por conta desse efeito extremamente rápido. Já o uso oral, ele tem uma liberação imediata. Ele demora mais tempo para iniciar o efeito. Então, você pode, às vezes, até tomar na cozinha e se dirigir ao quarto. Mas a gente já recomenda que você faça uso do medicamento já na cama para evitar surpresas. E para você aí, que esperou até agora aqui nesse vídeo, para saber qual foi a dica que eu ia lhe passar, é que se, no caso, você estiver usando o Zolpidem à noite e você acorda antes do horário que você gostaria de acordar, por exemplo, a maioria das pessoas querem 7 a 8 horas de sono. Porém, o Zolpidem pode fazer somente você dormir por 6 horas. Ou, às vezes, você pode ter o seu sono interrompido depois de 3 a 4 horas de relógio. Nesse caso, a pessoa fica tentado a tomar mais um comprimido de 10 miligramas. Mas eu não recomendo você fazer isso. O que é que eu recomendo você fazer? Você pode comprar o Zolpidem sucado de 10 miligramas. A gente tem uma marca aí chamada Zolpais, que você pode partir o comprimido e as metades se equivalem. Então, você toma a metade na hora de deitar. E se você acordar no meio da noite, você toma a outra metade. E no caso do sublingual, a dose máxima é 10 miligramas. Então, você pode tomar um comprimido sublingual na hora de você deitar. E se você acordar no meio da noite, você toma o outro comprimido. E lembre de deixar o comprimido já na cabeceira da cama, para você não ter que levantar e acabar caindo, para ir buscar o comprimido na cozinha ou na sala. Então, já deixe ali, porque aí você coloca debaixo da língua e você vai voltar a dormir e complementar o sono que você gostaria de ter a cada noite. Agora, vale lembrar que se você ficar acordando várias vezes à noite, por exemplo, mais de duas a três vezes à noite, mesmo tendo tomado o Zolpidem, aí tem que investigar qual é a causa dessa sua insônia. Porque pode não ser somente uma insônia, como as que eu falei, a ocasional, a transitória. Pode ser uma insônia crônica. E o motivo pode ser um quadro ansioso, pode ser um quadro depressivo, que não permite você relaxar o tanto que você gostaria para ter um sono reparador, um sono satisfatório. Então, é sempre importante você estar tratando com um psiquiatra para que ele possa identificar quais são os padrões de sono que você apresenta para poder determinar qual é o melhor medicamento para você. Porque talvez o Zolpidem não seja uma boa escolha em alguns quadros de insônia. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para poder responder. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Valeu e desejo a você muita saúde na cabeça.